Salve, galera! E aí, tudo bem? É o professor André aqui com mais uma dica de biologia para o All in Cursos, pessoal. Vamos lá, gente! A dica de hoje, ciclo celular. Pessoal, presta bem atenção. Eu montei para vocês aqui um gráfico onde eu estou observando a quantidade de DNA em função das etapas do ciclo celular. E aí eu quero que vocês se lembrem, pessoal, que o ciclo celular é composto basicamente de dois momentos. O primeiro momento, a intérfase, fase mais longa do ciclo, onde a célula apresenta intensa atividade metabólica. E a divisão celular propriamente dita, pessoal, que é o momento em que, obviamente, a célula se multiplica, ok? Bom, na etapa inicial, na intérfase, pessoal, nós a dividimos em três momentos. G1, S e G2. Gap 1, sínteses e Gap 2. O que você tem, pessoal? Em G1, o material genético descondensa, tem uma intensa síntese de RNA mensageiro, tem uma intensa síntese de proteínas e uma atividade metabólica, pessoal, extremamente importante, a ponto de haver aumento do volume citoplasmático, por exemplo, tá? Esse material genético descondensado em G1, pessoal, agora ele se duplica durante a fase S, duplicação do material genético. Após essa duplicação, pessoal, vem a etapa G2 da intérfase, a parte final da intérfase, que é quando, pessoal, esse material genético que fora duplicado na fase S, agora, pessoal, ele volta a se condensar, ele inicia um processo de condensação. E, além disso, pessoal, toda aquela atividade metabólica intensa que nós havíamos visto em G1, agora já começa a desacelerar, porque em G2, pessoal, está na hora de checar o material genético duplicado e se preparar para a divisão celular propriamente dita, tá? E todos vocês se lembram, queridos, a divisão celular, se for mitose, ela vai ser dividida em quatro fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. E você vai observar, pessoal, que a mitose é um fenômeno equacional. E por que isso, pessoal? Fenômeno equacional, porque ao final do processo, as células resultantes terão a mesma quantidade de DNA que a célula mãe no início do processo apresentava. Por isso, divisão equacional. Muito importante se lembrar, pessoal, as etapas da divisão celular, prófase, metáfase, anáfase e telófase, são eventos que apresentam características típicas, próprias, possuem figuras que as representam, como o posicionamento dos cromossomos, lembrem-se, pessoal, também, das fibras do fuso se ligando ao centrômero dos cromossomos. Ou seja, cada etapa do processo é extremamente importante. E nós vamos falar, pessoal, no próximo vídeo, sobre a relação quantidade de cromossomos, quantidade de DNA. Ok? Mas esse é para a próxima chamada, valeu? Por enquanto, queridos, dê aí o seu like, aperta aí o sininho, queridos, para vocês receberem as notificações do canal. E para qualquer dúvida, não se esqueçam, nós temos na descrição do vídeo um link, pessoal, com o número do WhatsApp para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas sobre o nosso curso. Valeu? Um grande abraço para vocês, do professor André. Até o próximo! Valeu! Tchau!